No vídeo de hoje nós vamos fazer esfirra aberta. Eu tenho aqui essa vasilha, tá? Eu vou colocar aqui duas xícaras de leite morno. Leite, uma xícara, duas xícaras de leite morno. Vou acrescentar aqui 10 gramas de fermento biológico seco. Um pacotinho desse, tá? Vou colocar aqui. Espejar aqui no leite morno. Tá? Vou acrescentar aqui duas colheres de sopa de açúcar. Uma, duas. Vou acrescentar duas colheres de sopa de margarina. Duas colheres de manha, tá? Uma colher bem cheia. De margarina. Agora vou mexer aqui, ó. A gente mistura. Vou acrescentar aqui meia colher de sopa de sal. Misturar. O leite tem que ser morno, não pode ser muito quente, porque senão mata o fermento. O fermento é fermento biológico. Se você colocar muito quente, vai matar. Então agora eu vou colocar farinha de trigo aqui. Vai gastar mais ou menos de 400 a meio quilo. De 400 gramas a meio quilo de farinha. Eu vou acrescentar a farinha aqui. E eu tenho que fazer uma massa mole. Então eu vou acrescentando a farinha aos poucos. Colocar a farinha. Vou colocar umas duas xícaras de início. Aí a gente vai mexendo. No começo a gente pode mexer com a colher, né? Olha só como que fica. Mas a gente vai mexendo aqui e vai colocando farinha. Até não pode ficar uma massa muito dura. Tem que ser uma massa que desgruda a mão. Mas fica quase querendo grudar na sua mão. Assim que é o ponto da massa. Vou colocar mais farinha e já vou mexer com a mão. Isso aqui não pode ter medo de colocar a mão na massa, não. Aí vem aqui, ó. E vai mexendo. Vai mais farinha, tá vendo? Então, mais farinha. Então você tenha sempre um quilo de farinha do seu lado. Que não vai faltar farinha. Vai sobrar bastante. Aí a gente vai amassando aqui. Olha só. Quando a massa já estiver nesse ponto aqui, ó. A gente passa pra pancada que fica mais fácil de amassar. Pancada já limpinha, né? Então a gente coloca um pouquinho de farinha assim, ó. Aí a gente vem com a massa. Coloca a massa em cima. E vai trabalhando a massa, tá? Então aqui eu vou trabalhar a massa. Vou mostrar pra vocês, pra o vídeo não ficar muito grande. Eu vou trabalhar essa massa aqui. Vou colocando farinha. Mas aqui não vai muita farinha mais, não. Tá vendo, ó. Que não tá pregando na mão. Então aqui a gente vai amassar essa massa até ficar bem lisinha. Agora que a nossa massa tá bem macia, ó. Olha que massa bonita, ó. Bem homogênea, bem macia, bem macia. Agora eu vou colocá-la aqui nesse saquinho aqui, ó. Saquinho de colocar mantimento na geladeira, né? E vou deixar aqui durante 10 minutos. Olha que bonita que tá a massa, ó. Depois de 10 minutos, ela cresceu bastante. Aí eu vou tirá-la aqui desse saquinho. Vou colocá-la aqui na bancada. Vou colocar um pouquinho de farinha aqui, só pra enfarinhar um pouquinho a bancada. Bem pouquinho a farinha. Aí eu vou fazer, eu vou fazer aqui um rolinho comprido, assim, ó. Vou enrolar assim mais ou menos, fazer um rolinho comprido, porque daí eu vou poder cortar em tamanhos uniformes. Olha, eu dividi a massa no meio, porque tava ficando muito grosso, né? Aqui essa massa, mais ou menos, tá uns dois dedos aqui na largura dela, ó. Aí eu vou cortar de três em três dedos o tamanho aqui, ó. Cortar assim os pedaços. Agora eu vou pegar cada pedaço desse e vou fazer uma bolinha. Fazer as bolinhas. E vou deixando aqui em cima. Eu vou colocar, isso aqui é fubá, tá? Então eu vou enfarinhar aqui com fubá. Esse fubá é pra ficar crocante. Depois, tá? Então aí eu vou fazer as bolinhas. E vou colocar aqui. Pra crescer. Vou fazendo e colocando ali, tá? A hora que eu fizer todas as bolinhas eu mostro pra vocês. Tô terminando já de fazer as bolinhas. Olha. A gente faz as bolinhas. Coloca um... Não coloca muito perto uma da outra. Porque agora nós vamos cobrir com um pano. E deixar crescer. Então, vou cobrir com esse pano de prato limpinho aqui, ó. E vou deixar aqui crescendo dez minutos. Enquanto as nossas bolinhas de massa estão crescendo, eu cortei aqui duas cebolas em cubinhos e dois tomates. Tomate pequeno eu cortei também em quadradinho pequeno, tá? Aqui, ó. Eu ralei grosso. É... Um pedaço de mussarela. Mais ou menos umas 150 gramas de mussarela. E mais ou menos umas 200 gramas de presunto. Ralei assim, ó. Grosso, tá? Agora, a nossa massa já cresceu. Já passaram os dez minutos ela aqui descansando. Agora eu vou... Peguei um pouquinho de margarina aqui. Vou untar... A forma... Com margarina. E vou polvilhar com o nosso... É... Fubá, tá? Um pouquinho de fubá. É só um pouquinho de margarina, tá? Aí a gente polvilha assim com o fubá, ó. Agora eu vou pegar... Cada bolinha dessa... Eu vou colocar aqui na forma. E vou vir com o dedo assim, ó. E vou abrir... E deixar uma beiradinha nela. Vou fazer uma covinha aqui... Pra mim colocar o recheio, tá? Olha só. A gente vai fazendo assim, ó. E deixa uma covinha. Vou fazer em tutas aqui pra encher a forma e já volto. Então, eu já abri assim, ó. Deu mais de uma forma dessa, né? Mas eu vou mostrar recheando essa forminha aqui. Então, eu vou pegar uma colher. Então, eu vou colocar um pouquinho. É bem pouquinho, porque... A... É bem pequena a esfirra, né? Só um pouquinho desse. Em cada... Cada uma. Senão, depois não cabe o outro recheio. Colocar em todas. Já coloquei em cada um um pouquinho, né? Agora eu venho com o presunto e o queijo. Coloca assim, então, uma espremidinha, tá? Pra ir ajeitando aqui. Em cima de cada um. Não pode pôr muito, muito, porque senão derramo pra fora, né? Ó. Pouquinho em cada um. Colocar aqui e já volto. Olha, eu já coloquei em todos, né? O presunto e o queijo também. Pra vocês terem uma ideia, ó. Gasta bem pouquinho, tá? Nem precisa desse tanto que eu falei pra vocês. Pode ser metade, mais ou menos, desse tanto que eu falei. Tá? Então, agora eu vou colocar... Um pouquinho de orégano... Em cada um. Assim, ó. Só um tiquinho de orégano. O orégano dá um... Um gostinho especial, viu? Você põe o orégano que você vai ver que dá um diferencial muito bom. Vou colocar em tudo. Terminei de colocar um pouquinho de orégano em cada um. Agora eu vou levar no forno. Meu forno já tá pré-aquecido. Tá na temperatura de 200 graus. Agora eu vou levar lá ao forno. E é bem rapidinho, tá? Uns 10 minutinhos já vai tá bom. Porque é pequeno, é fino, né? E não pode assar demais, porque senão fica duro, tá? Na hora de fazer o recheio, você pode fazer o recheio da sua preferência. Você pode fazer o recheio de carne, né? Pode fazer até só de legumes, do jeito que você quiser. Usa a sua imaginação aí. Agora eu vou colocar pra assar. Essas esfirras ficaram prontas. Olha como ficou bonito. Você não pode deixar ela ficar muito dourada, não. Muito, porque senão fica dura, tá? Tem que ser assim, mais branquinha, tá bom? Porque daí ela fica macia. Fica mais gostosa do que aquela que a gente conhece. Daquela loja famosa, né? Daquela... Aquele lugar que vende, né? Aquela marca famosa. Muito gostoso. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha nas suas redes sociais. Deixe o seu like. Gente, Vou mostrar pra vocês que Pra comer, você coloca um limãozinho. Vou cortar aqui um limãozinho. Ó. Vou cortar. Aí você vem. Pega a sua esfirra. E espreme assim, ó. Hum, que delícia. E come. Uma delícia, viu? Então é isso. Deixe seu like aí. Se inscreva. Um abraço. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.